E o programa Tudo com Estilo está presente hoje para mostrar para você o que foi a inauguração do Ré Brasil de Jaime Alves. Tudo com muito estilo. Jaime Alves, você sabe que eu estou super honrada, eu que acompanho a sua trajetória. Se eu contar que eu acompanho há 30 anos, eu vou entregar a minha idade, não é? É brincadeira, passa rápido, né, Carla? Passa. Agora, conta para mim. Você está sempre duas vezes por ano na Europa, pesquisando. E é da Rote-Coffert Francese. Como é que é isso? Como é que funciona? É uma associação internacional francesa que a gente lança duas coleções por ano, que é a primavera-verão e outono-inverno. E nessas coleções a gente traz essas informações de Paris, que na verdade é toda uma pesquisa feita no mundo inteiro. E depois nós pegamos como referência essa coleção e trabalhamos aqui no Brasil com 20 salões que fazem parte da Rote-Coffert Francese. E sou como vice-presidente da Rote-Coffert Francese, o presidente é a Beto Humori, que é de São Paulo. E nós temos todo um grupo que trabalha junto. Você fez um desafio para o arquiteto Gustavo Martins. E aí, deixou para ele criar livremente? Na verdade, eu passei alguma ideia do que eu gostaria de salão, mas o Gustavo, como sempre, ele sempre surpreende o cliente. Ele me surpreendeu. O salão ficou muito melhor do que eu imaginava. A gente, como leigo na área de arquitetura, a gente não imagina que vai ficar esse salão do jeito que vocês estão vendo. Sensacional. Está muito bonito. Reabrindo para a Avenida novamente. O Jaime Alves, que já faz parte da história da Vila Ema. Fico muito feliz com um novo empreendimento, uma nova entrada para um antigo empreendimento, trazendo mais movimento para a Vila Ema. Maravilhoso. O Jaime merece um espaço lindo, aconchegante. Ele, que já tem uma tradição maravilhosa na sua cidade, é um dos grandes profissionais dessa área. Merece todo esse sucesso. O resultado disso é fruto de muito trabalho, você é muito talentoso, e eu estou muito orgulhosa de poder estar aqui compartilhando tudo isso com você. E tudo com... Muito estilo!